A família real na Inglaterra é um dos símbolos mais importantes da realeza mundialmente falando que durante todos esses anos exerceu o seu papel principal como manda a tradição do povo inglês. A rainha Elizabeth II assumiu o trono da realeza inglesa e desde então estava participando de todos os compromissos até que em 2021 ela começou a sentir alguns problemas de saúde que deixou um verdadeiro alerta para a população da Inglaterra. Nesta semana as notícias sobre o seu estado de saúde acabou deixando todos apreensivos que infelizmente foi confirmada a morte da rainha após um longo período de reinado, marcado principalmente pelo carisma e pela força que a sua voz exercia dentro da população e da família real. Com 96 anos de idade, a dificuldade de locomoção e o avanço de idade se tornaram o verdadeiro desafio na vida dela que todos tanto e buscavam não mostrar as suas limitações para a população. A família real está toda reunida no palácio onde uma equipe médica foi chamada no início da manhã para poder prestar atendimento à rainha, que infelizmente não resistiu e agora foi confirmada sua partida. Os filhos da realeza estavam de lado dela neste momento em que a equipa médica foi chamada para poder acompanhar até infelizmente confirmar a partida da matriarca. O clima de comoção nas ruas de Londres tomou conta principalmente após o anúncio dessa partida tão dolorosa que significa muito para a nação e para a família britânica. Ela sempre teve papel esencial em diversos assuntos relacionados à população mundial, que exerceu com tamanha bravura os seus direitos a fim de construir uma humanidade ainda melhor. As causas da morte da rainha não foram confirmadas pelas autoridades locais, mas já era perceptível que ela se encontrava bastante debilitada diante dos seus 96 anos de idade, principalmente quando precisou cancelar a participação em alguns encontros de eventos devido ao desgaste físico que estava sendo nítida para todos. Existem alguns boatos de que ela teria sofrido uma queda dentro de casa e isso acabou agravando seu estado de saúde até terminar com a morte da rainha segunda. Vários órgãos e pessoas públicas já estão demonstrando as suas homenagens a essa mulher que deixou marcado na memória de todos o quanto ela batalhou para permanecer viva, a exência da realeza nos tempos atuais e direitos que a população inglesa sempre lutou. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.